Aleluia! Finalmente o esporte fez uma partida boa no ano, que fazia tempo né, que não ganhava também. Veio ganhar do central faz basicamente um mês que tinha uma vitória, que o torcedor do esporte nem lembrava mais quando era que acontecia isso. Aí o cara tá falando, ah venceu, mas convenceu contra o Afogados. Sim, mas pro esporte que tá nessa enhaca, nessa zica, tem que jogar sal grosso mesmo, tem que comemorar infelizmente uma partida boa contra o Afogados da Engazeira, que eliminou o Atlético Mineiro quarta-feira passada na Copa do Brasil. Bom, início de jogo, 15 primeiros minutos, só esporte, pressão, abafa. Ali o esporte dominou o jogo, no jogo todo né, mas os 15 primeiros minutos foi uma coisa absurda. Logo nos 30 segundos o esporte já perdeu uma chance com o Brocador, que a bola pinga na área, aí ele não chuta, a bola desvia nele, aí sai, enfim, escapa dele. E aí depois o Brocador aos 10, 12 ali, recebe a bola, sofre o pênalti, e depois o pênalti ele faz o gol, mas o juiz errou, porque o juiz interferiu no resultado. Porque beleza, eu acho que o esporte ia ganhar o jogo, mas interferiu no resultado, porque na origem da jogada, Sander fez uma falta ali no jogador do Afogados, e aí depois o Brocador pegou a bola, sofreu o pênalti, fez o gol e tal, 1x0 esporte. Depois o Afogados, a gente pensava como o Rubro Negro né, o esporte abriu o placar, na ilha, oxa, agora recua, recua. Mas não, não foi isso que aconteceu. O Afogados até chegou uma vez, depois de 2 minutos ali que fez o gol, o Afogados chegou, com uma bola de falta com o Candinho. Mas aí o Lampoli defendeu e tal, depois daí o Afogados na engazeira não fez mais nada na partida. O esporte mandou e desmandou, fez o que quis. Os zagueiros eu não vou avaliar, porque eles sinceramente nem tocaram na bola né, a bola só ficou lá, do meio campo pra frente, no ataque do esporte. A defesa praticamente não atuou, não é atoa que os zagueiros ficavam ali no meio campo praticamente, ali no círculo central. Enfim, o esporte hoje fez uma boa partida, muito tempo que não fazia uma boa partida, acho que foi, puxa esse ano não fez né, acho que foi só ano passado que fez uma partida boa dessa. Enfim, aí abriu o placar com o Brocador, depois o Marquinhos fez o segundo, num chute ali fraco que ele deu, mas foi no cantinho, o goleiro não chegou. O goleiro que não tem uma estatura tão boa, uma envergadura tão boa, não chegou na bola. E aí, acabou o primeiro tempo, o juiz mal na partida né, que errou no pênalti de Brocador, que não era pra tecido, que teve uma falta na origem. No segundo tempo, teve o lance do escanteio né, outro lance que o juiz errou. O jogador do esporte cruzou a bola, a bola bateu na mão do jogador do afogado, os pênaltis, beleza. Mas, aquilo ali o juiz errou né, que ele expulsou o jogador errado, aí teve que voltar e tal, enfim, foi uma confusão arretada. E depois o juiz já aceitou, mas todo confuso o árbitro na partida. Aí o esporte fez o 3x0 com o Brocador, o quarto com o Ian. Mas enfim, o que eu quero salientar aqui é, o esporte saiu da zona de rebaixamento e agora tá com 10 pontos. O quinto é o Petrolina, o quinto é o Petrolina não, o quinto é o esporte e ali o sétimo pra o décimo é a zona de rebaixamento. E é o seguinte, o sétimo, oitavo, o nono e o décimo, eles vão disputar ali o quadrangular, pra ver quem é que vai ser realmente rebaixado. Porque a zona de rebaixamento vai ter os 4 e 2 é que serão rebaixados, num mata-mada entre eles. Bom, o esporte agora vai enfrentar o Petrolina na quarta, no Campeonato Pernambucano. Acredito eu que o esporte vai ganhar a partida, ou pelo menos empatar, e aí não vai voltar pra zona de rebaixamento. Sábado, confronto importantíssimo contra o Santa, tem que ganhar. Além de ser um clássico contra o nosso maior rival, o esporte tem que ganhar a partida, porque se perder, o esporte pode sair da zona de classificação. Eu errei aqui no vídeo anterior, eu disse que o esporte tava fora da classificação da Copa do Nordeste, pro mata-mata. Mas não, o esporte tá em quarto, acredito que se quiser, né? Porque o esporte só empata, só empata, mas conseguiu aí, tá em quarto colocado, com 6 pontos. O quinto é o CRB com 5 pontos. E aí, se o esporte não ganhar do Santa, vai ficar complicado, porque vai pegar o Ceará lá, pra mim é jogo quase que perdido. Depois volta contra o Confiança, que o Confiança, ah não, Confiança é a líder do campeonato geral da Copa do Nordeste, com 13 pontos. Um excelente time, que foi treinado por Daniel Paulista, mas enfim, esse é o resumo da ópera, o resumo de hoje. Não vou fazer muitas avaliações individuais, criticar ninguém, porque não tem o que se criticar. O time inteiro, como conjunto inteiro, jogou bem. Ali você pontua Mugni, que jogou bem, Brocador, que jogou bem, Bacia, até quanto tava, jogou bem, mas foi substituído porque sofreu uma lesão ali, tava passando mal, um negócio assim, enfim. Esse aí foi o resumo do jogo, deixa o like e se inscreve no canal. Valeu!